Sejam bem-vindos a um novo Pode Ser, este ano o primeiro, com o João Grave. Vamos começar aqui a suposta segunda temporada do podcast. O ano passado foi a primeira. Então falam-nos um bocadinho, quem é que tu és, o que é que tens feito na vida. Tenho que me apresentar tipo currículo. Currículo. Currículo, ok. Então, João Grave, 30 aninhos, nascido e criado em Pedrão Grande, trabalho na junta de freguesia de Pedrão Grande, administrativo, função pública, que toda a gente curte bem. Este ano estou mais o César a treinar os iniciados do Recreio Pedregense, estamos muito bem. Jovens estrelas. Sempre ligado ao futebol. É pá, é o bichinho. O bichinho está sempre cá. Então, o que é que estudaste? O que é que estudaste? Estudaste na Tecnológica? Tecnológica, já. O que é que estudaste? Tirei Martim, comunicação, artes gráficas. Quais é que eram as tuas expectativas quando escolheste esse curso? Porquê é que foste para lá? É pá, a idade quando um gajo vai para lá nunca sabe bem, não é? Mas no final... A partir do momento em que escolhes um curso profissional é sinal que as tuas expectativas também são muito grandes. Escolheste um de vários que havia? É pá, sempre gostei muito de fotografia. Fotografia, artes gráficas. É assim, fui um bocadinho às escuras, não é? Na altura era para seguir para desporto, mas o curso depois não abriu, então fui para... Ah, e nessa altura não havia desporto na Tecnológica? Não, ia abrir nesse ano, mas não arranjaram alunos suficientes. Então fui para artes gráficas e por acaso curti-me em Boé, que aquilo... a fotografia é brutal. E filmagem, filmagem também é muito fixe. Mas depois chegaram a reproduzir alguma coisa a fazer? Não. Tens um trabalho final, não é? Temos a PAP. É a junção de três anos, depois imagina, podes criar uma empresa fictícia ou pegar numa empresa e depois apresentar a parte gráfica, a parte do marketing, comunicação e por aí. Então, tiveste sempre ligado ao futebol, com que idade é que foste para o Pedraguense? Não sei, para aí aos 14, 15... Eu por acaso lembro-me de... houve aquela temporada em que eu fui para a Espanha. Sim. Eu fui para a Espanha no sexto ano e voltei no sétimo já a meio. E quando voltei já toda a gente estava no futebol. No sexto, acho que ainda ninguém estava. Não sei se vocês andavam quando eram mais pequenos ou não. Não, não. Mas realmente depois, quando toda a gente foi... Nós depois fomos jogar com os mais velhos. Pronto, já... Foi eu, o Tó... Foi nessa transição. Sim. Fui eu, o Tó, o Fábio. Porque o que eu me lembro era, nós estarmos a jogar... Havia... estávamos ali onde agora ensaia a Fila Harmónica. Na escola, sim. Era o terceiro contra o quarto ano. Sempre, sim. Sempre. Era tipo nós contra o Miguel, o César. Que era o terceiro ano. Sarrafada no fim. Sarrafada. Eu, por acaso, no outro dia estava-me a lembrar que eles levavam sempre o mesmo gajo à baliza. Era aquele gajo que tinha uma barba ueda grande. O Adão. O Adão. O Adão. Ia-se ir para a baliza. Naquelas... A baliza que era só uns ferros colados à parede. E quando mandavas aqueles biqueiros para trás. A chover ou não, aquilo era terra. Depois meteram para lá uma brita. Mas aquilo... Mas bons tempos, bons tempos. Era fixe. Tipo, uma pessoa não se conseguia mexer muito porque aquilo éramos... Não sei quantos dentro do campo. Era o terceiro contra o quarto e acabou. Eu, por acaso, lembrei-me ontem e não tive tempo de procurar esta cena mas lembro-me das primeiras vezes. Tu foste para lá para ir ao terceiro ano. Eu vim para cá no segundo ano. Porque eu ainda fui para a escola de baixo. Ao pé da padaria. E depois é que vieste para a de cima. Sim. Depois viemos todos para a de cima. Para a de cima, já. E eu lembro-me que... Acho que foi no primeiro ano que viemos cá para cima. Eu é que não consegui encontrar. Mas lembro-me que trouxeste-me os bonecos do Digimon. E dez bonecos assim pequenininhos do Digimon. Que a gente via o Digimon. E tu deste-me os bonecos todos. Eu é que não consegui encontrar. Eu também. Eu se calhar vou passar em casa da minha mãe. Eu acho que no segundo ano foi a única vez que eu fiz uma festa de anos em casa. E tenho lá uma foto a tua colada numa cena de polícias. Que era tipo um jogo que o polícia andava assim. E tu disparavas aqui e os bonecos saltavam. Estavas lá tipo coladinho. Sim. Quem nunca. Nós temos. Lembro-me, por exemplo, quando íamos à natação, eu e o Cravo éramos dos únicos que não sabíamos nadar. Era eu, tu e a Rafaela. E a coisa. A Betinha. A Betinha. Prontamos. Aquilo havia uma bandeira. O nosso objetivo era quem chegava primeiro para ficar da bandeira para cá. Que era que tínhamos pé. E o resto toda a gente sabia nadar. O Tagay e assim eram as máquinas. E o To. E o To. E o To também com aqueles braços de dois metros. Eles iam sempre à parte de fundo a todos contentes. Eu lembro que para mim era um massacre quando tinha que dar a volta à piscina agarrado. Com medo de cair. Era traumatizante. E depois o setor também puxava um bocado por nós. Era horrível. Já. Era o meu tempo. Até mas foste para o futebol sempre no pedroguense. Nunca jogaste noutro clube, de outra terra. Não. Também não tive convites. Era tão bom que nunca tive convites. Mas jogaste a várias posições. Chegaste a jogar a guarda-redes. Também fiz um ano a guarda-redes. Não foi um ano memorável, mas... O do irmão também foi. Foi o guarda-redes. Foi. Tínhamos o mesmo instinto de frangueira. Então, esta aqui. Eu já tinha dito ao Cravo para pensar, que era para não demorámos aqui muito tempo, num possível melhor 11 de sempre do pedroguense. Eu pensei nos nomes. É difícil as ajustar. Uma tática fácil. Tipo um 4-4-2. Um 4-3-3. 4-3-3. Sim. Sim, 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 sim. Não sei. Olha, pensei em alguns. Guarda-redes. O guarda-redes lembro-me de um que esteve aí nos séniores, que era mesmo muito bom, que era o Mika. Eu não sei onde é que ele está a jogar agora. Foi na altura em que havia aí muitas estrelas. Foi no ano em que eu fui guarda-redes nos júniores, se não me engano. E ele era sénior. O gajo era mesmo espetacular. Era mesmo muito bom. Defesas centrais. Defesas centrais. Tem que sempre meter o to. Porque, pá, joguei com ele e era fora de série. Para a nossa idade, ele era muito bom. Mas, João Palheira. Adorava o João Palheira. Que é um gajo, não é? Tipo, sei lá, o gajo deve ter quase 2 metros, mas era muito bom. Durinho. Era espetacular. Mais? Era por ser muito futebol, portanto, erro. As outras duas posições. Não, a defesa esquerda e a defesa direita. O esquerdo, eu não consigo decidir entre dois, portanto, eu vou ter que meter tipo metade. Tu jogavas a quê? Eu jogava a defesa esquerda. Portanto, nem calça central, nem a defesa esquerda. Mas, não consigo decidir entre dois, portanto, eu vou meter metade-metade. Fica um no banco, pronto. Que é o suplente. Que é o Pini, o Henrique e o João Reis. Foram dois gajos com quem eu joguei. Por acaso pensava que o João Reis jogava a extremo. Nos juvenis ou nos juniors, pá, mas ele a defesa esquerda era ele e o Pini. Houve um ano que tinha que competir contra eles os dois, a minha esperança de vida aí... Era que eles fossem embora. Não, pá, não havia grande coisa a fazer. Era sempre a terceira escolha, porque eles eram realmente muito bons para o que fazia. Servias para a equipa de treino, quando jogavam 11 contra 11, jogavas na outra. Quem está fora, manda vitais, não é? Eu, se fosse para lá, era só para estar no banco a mandar vitais. Chega, e é fixe. E ter nervos a quem está a jogar. Há gajos que não jogam bem som de pressão. Não vou dizer nomes, mas tínhamos um amigo nosso, acho que até foi nos juvenis. Há aqueles gajos que detestam jogar junto à linha dos bancos. Não, e há aqueles gajos que detestam jogar, que era o caso desse tipo. E assim, olha, vais entrar. E ele, pá, mas tenho uma dor aqui. Era tipo assim, está tudo bem. E o a direito? A defesa direito é mais complicado, que eu não me lembro assim de muitas defesas direito. Mas provavelmente metia o... A gente chamava-lhe o Tadeu. Eu já não lia quem era o treinador, chamava-lhe o relógio suíço. Tu forneces-me tipo as imagens deles e eu vou metendo aí. Pode ser, há de haver, nem que seja no site do futebol. Mas, já, o João, o Tadeu, era muito bom. Eu gostava do galho, era sempre certinho. Era o relógio suíço, como dizia, acho que era o palheiro, era o relógio suíço. Meio campo? Meio campo é muito mais complicado. Muito mais complicado. Mas, não sei, lembro-me do Carvalho. O Carvalho sempre foi um jogador assim mais pesado. É pá, mas tipo, qualidade do Caraças com os pés. Mas... A tática é o quê? 4-3-3? 4-3-3. Então, faltam... É o Carvalho, vou meter o Miguel Roldão. Apesar de ser, tipo, o gajo mais chato que eu conhecia em campo. Porque ele era mesmo chato, era com os da equipa e com os outros, o gajo era mesmo chato. Mas, vou metê-lo a ele. E o terceiro, é pá, não estou mesmo a ver o terceiro. Eu vou ver se me lembro, entretanto. Pronto, e os restantes? Eu agora os três não consigo dizer, é pá, extremo direito, extremo esquerdo, vou meter, tipo... Três gajos na frente que eu acho que eram memoritais. Aquilo, também estamos a falar da distrital, portanto, aquilo... Posições são... Não, temos posições e temos. Eu pensava que aquilo era tipo fictício. Estás um bocado mais à frente, tu estás mais atrás e logo se vê. Pode acontecer, pode acontecer. Não, mas olha, tínhamos... O Tiago Ramalho. Sim. Ponta de lança incrível. Incrível. Acho que foi um dos melhores que passaram aí. Vou dizer o Jeta. O Jeta, o gajo, era com os dois pés, era... Eu acho que só o vi jogar futsal. Era de dois pés, era cabeça, era também espetacular. E tínhamos outro, que... Que era o Ismael, da Castanheira. Ponta de lança também... Incrível, fazia gol de todas as maneiras. Aquilo era também, era outro que tinha mesmo tipo estaleca de ponta de lança. Falta só um, então. Lá para o meio-câmbio. Pois, falta um. Mete-te a Ti no meio-câmbio, pá. Para quê? Eu estou no banco a mandar vitais. Não sei, não sei. Olha, eu vou dar este nome. Mas depois vou ter que o aturar para aí dois ou três meses, porque acho que depois fica com um peito, não é? A gente chamava-lhe o Três Dedos, porque ele fazia muitos passos tipo assim, Três Dedos. Pronto, vou dizer o Viola que ele... Ele sabia. Era o Aymar da Distrital. Ele era muito bom. Achas-te então que com essa equipa o pedroguense conseguia subir divisão? Se estivessem todos lá a jogar? Tipo na próxima temporada? Todos no AUS? Todos no AUS, sim. Todos no AUS? Sim, sim, sim. Sim, de caras. Quantas vezes é que o pedroguense... Isso não sabes. Quantas vezes é que eles subiram? É pá, eu lembro-me numa da altura do Bruno Capitão, que eu acho que eles subiram, foram campeões, fez assim, qualquer coisa. Estava lá o Tatá também, não era? Era o Tatá, o Xé, o Bruno, o Madeiras, pá, de resto. Eu lembro-me deles estarem a fazer uma grande festarola lá no Recreio. Mas acho que foi a última vez, já faço a mínima ideia. Eu, a nível da história do pedroguense, pá, também não sou mulher. Por exemplo, o Viola é um gajo que sabe todos os resultados. Te vais perguntar assim, olha, lembras-te daquele jogo na moita de boa e eu? Ganhámos 2-0. Eu fiz golo, o Pini fez uma assaça, isso é tipo assim, estás vendo? Opa, isso é tipo aquela cena de... Tu, quando nasces, imagina, tu és tipo um copo vazio, está vendo? E vais enchendo com água ao longo da vida. E depois o copo fica cheio. E tu depois entornas esse líquido para guardar coisas novas que tu queiras. Mas vai sempre ficando lá o que tu queres guardar. Tu escolhes guardar umas coisas e ele escolhe guardar outras. Mas eu disse, eu sou muito mau, tipo... Mas calhar consegues decorar outras coisas que... Sim, sim. Que achas mais. Mas eu gostava, tipo, lá está, sempre gostei de futebol, sempre fui ligado a futebol e gostava a dizer assim, olha, naquele jogo eu joguei 90 minutos, fiz não sei o quê, fiz o Pino, eu não me lembro nada disso. Nem de mim quanto mais dos outros, ele lembra-se de tudo. O teu melhor golo, quantos golos? Quantos golos não devemos saber. Mas o teu melhor golos. O golo que marcou mais? O que marcou mais? Só valeu um golo, mas... Eu não sei se o meu primeiro... Eu sei que foi na ilha. Foi na ilha, já não tenho memória de quanto é que ficou. Sei que fiz dois golos. Ainda era dos mais novinhos, ainda era pelado ainda. Lembro-me que foi um remato fora da área, assim, bem metido, esquerda, e depois a seguir, num canto, também curto, meti outro esquerdo. Foi, tipo, dois golos no jogo, foi, tipo, lá está, foi o meu auge. É muito raro marcar dois golos num jogo na distrital. Sim, sim. Só se tiveres, tipo, na equipa que vai subir contra a equipa mais... Já sei qual é que foi o que me marcou mais. Eu, pá, lá está, sou muito a mal nisto. Mas eu acho que tínhamos levado 5-1, 2 a volar, e depois eles vieram cá. E depois estava 4-1, e entrei eu e o Fábio. Eu pastrei-me esquerdo e o Fábio pastrei-me direito. E mesmo a acabar o jogo, o Fábio cruza, e eu remato de pé direito, faço o golo e acaba o jogo. Então, tipo, ficou 5-1. Portanto, esse, provavelmente, foi o golo que me marcou mais. O mais bonito, o mais bonito, se calhar. Sim, sim, em tudo, em tudo. O mais bonito, sim. Tenho o meu último golo, que também me marcou muito. Foi o último, não é? Quando já estava decidido que já não ia jogar mais? Mais ou menos, sim. Pois, porque tu ainda não está decidido que não vais jogar mais, não é? Essa ideia nunca sai da cabeça. Mesmo que eu te chateie muito. É o bichinho, o bichinho está sempre lá. É tramado. E então, agora, eu soube que tu estás a iniciar um novo projeto. Tu ainda dizes que não é um projeto, que é uma ideia. Ideia, exato. A partir de que momento é que passa de ser uma ideia para ser um projeto? Não sei, ainda temos... É a partir do primeiro trabalho? O primeiro já estive, já estive. Então, já é um projeto. Já estou no segundo. Mas, pá, não sei. Lá está, eu tenho o meu trabalho. O meu trabalho vai estar sempre em primeiro lugar. Isto é só uma coisa em part-time, pá. É um projeto. É um projeto. Pode ser, sim. É um outro trabalho. É uma coisa que eu gosto de fazer. E é juntar. Eu gosto de fazer de artes gráficas. É juntar. O trabalho que aparecer é sempre bem-vindo. Eu tento me ajustar ao que me pedem. Então, mas fala aí sobre o teu trabalho. O título é Ideia Fresca. Já devem ter visto por aí Instagram. Algumas no Instagram, sim. Partilhas e não sei o quê. Já lá tens alguns trabalhos que fizeste. E é mais sobre o quê? Sobre... É mais cartazes para festas? É mais o quê? Cartazes... Faço tudo. Cartazes, convites, flyers. Tudo só a imagem ou o vídeo também? Não, imagem. Só imagem. Imagem. Ok. Faço também... Agora estou a trabalhar num logotipo. Vou-me moldando. Vou tendo assim umas ideazinhas. Pois pá, vamos ver... Pois eu também estou aqui com umas ideias para te pedir umas coisas. Para ver o que é que conseguimos fazer. Está bem. Tudo em prol do podcast. E da música. E da música. Ok, ok. Pronto, então vamos se calhar para a segunda parte do podcast, que são as perguntas. Ok. Está bem? Então vá, a primeira pergunta é... Preferias que o Sporting ganhasse a Champions? Sim. Ou Portugal ganhar o Mundial? É pá, vou... É pá. É pá, ia para dizer... Esta foi específica para ti. Eu não sei. Posso dar a hipótese de... Escolhe uma e defende. Escolhe uma e defende. É pá, eu gosto muito de uma Sporting. Mas Portugal ganhar o Mundial acho que era uma coisa absurda. E o Sporting ganhar o Sporting? Não, também, tipo, absurdo... O que é que é mais provável? É Portugal ganhar o Mundial. Então o mais absurdo é o Sporting ser a... Não, para mim, lá está, tipo, absurdo no sentido de... Mais impactante. Exato, mais impactante, exatamente. Eu acho que escolha sempre Portugal. Mas se calhar se o Sporting ganhasse a Champions, tinham sempre esse trunfo nas discussões entre clubes. Eu nisso não ligo nada a essas discussõezinhas. Porque um tem um dedo maior que o outro. Próxima pergunta. Nunca dar um erro a escrever? Sim. Ou nunca errar um cálculo? Ah, o erro ortográfico. Hã? É. As contas a máquina faz? Sim. E, pá, eu já dou, tipo, por acaso não sou muito mal a matemática. Assim, as contas mais rápidas e tudo. Mesmo de caixa, de trocas, não sei o quê. Mas se passa a me enganar, enganei. Há muita matemática que não é precisa para nada. A meu ver. É. A partir de um certo ano tu as tuas matemática. O que é aquilo? Não, eu, na minha vida, estou farto de usar o teorema de Pitágoras. Pitágoras. Eu uso quase todos os dias. E agora a última, que é, assim, um bocadinho mais diferente. Nunca mais poderes sentar-te. Epa. Ou nunca mais poderes ficar de pé. Tipo a dormir. Podes deitar à vontade. Deitar sim. Deitar em ambas as situações. Podes deitar. Não te podes é sentar ou ficar de pé. Tinha que trabalhar de pé. Se não puderes ficar sentado, sim. Tens de tomar banho sentado. Não, mas... Se não puderes ficar de pé. Não, então prefiro nunca mais me poder sentar. E trabalhar sempre em pé. Sim. Até porque um gajo faz tudo de pé. Tipo estamos a jantar e tu jantas em pé. Ok. Porque nós estamos... O gajo encosta-se a sair à parede. Eu, cravo, porquê é que não te sentas? Estou bem, estou bem, obrigado. Pode ser, ok. Tenho aqui um... Não, sim, escolher-se. Sim, sim, sim. Muito bem, vamos aqui para a terceira parte do podcast. Que é séries e filmes. Isso já é mais fácil. Quer dizer, mais ou menos. Séries e filmes, para o pessoal ver. Novas. Novas, velhas. Tenhas gostado. Que vamos já ver. Para mim, o meu top vai ser sempre o Game of Thrones, que já vi para aí três vezes. Viste a outra? House of Dragons. Sim, também já vi. Estou à espera que saia agora a segunda. Mas o Game of Thrones já vi para aí três vezes. E dá-me da paciência. E estou a pensar em ver a quarta. Fogo. Yeah. Adoro aquilo. É incrível. Eu acho que isso vai-me acontecer com... Se calhar com a série do Harry Potter. Posso vê-la várias vezes. Se ficar boa. Eu, por exemplo, os filmes... Eu todos os anos... Imagina, eu por ano... Aquilo são sete filmes, não me engano. Vejo sempre todos, não é? Naquela época... Não, vejo todos para aí três vezes por ano. Se não for mais... Eu vejo tipo na época de inverno. Está a chegar o Natal e está a chegar a altura de começar a ver. E depois é daqueles filmes que está a dar na televisão. Ah, esse fica sempre. Sempre. Esse aí, o Gladiador, ainda ontem passou. E eu, tal. O Gladiador. E a Joana, olha, tens que ir fazer não sei o quê. Eu, espera aí. Espera aí que esta é a parte mais emocionante. E depois vem outra parte e eu assim, espera aí que esta também é. E aí, fica sempre o Gladiador. Isto vai soar estranho. Mas é um filme que se tiver... Há dois ou três que se estão andando na televisão eu vejo sempre. Mas isto vai soar estranho. Mas é o Titanic. Meu, o gosto é da história do Titanic. Não é a cena do romance em si. É tipo a história. Estás vendo? Tipo, pá, acho que é uma história boa interessante. E é um dos filmes que estiver a dar em vez. Também vamos falar sobre a cena de ficar lá a tábua que não cabiam lá os dois, mas... Exato. Essa parte não conta. Mais. É pá, vou sempre para a múmia. Gosto bem do filme da múmia. Mas os dois primeiros. Os dois primeiros. Eu adoro o filme da múmia. Mais. Séries? Séries. Vamos lá ver. Tirando o Game of Thrones. Por exemplo, já a gente diz assim. É pá, os Peaky Blinders são boés giros. É. Pá, não é... Eu, por acaso, curti. Curti Peaky Blinders. Eu vi até a terceira temporada. Sons of Anarchy. Estás a ver? Nunca vi. Tens que ver. Vi pá, aí dois episódios. Pensei. É. Ao início é um bocado chacha. Até porque se fores ver agora é antigo. Mas eu... Mas... Mas acho que tem mais impacto o ser mais antigo. É. A cena mantém-se. Acho que lá para os Estados Unidos aquilo deve-se manter, a cultura. Em alguns sítios deve-se manter. Está-me a tentar lembrar, assim, de mais... Pá, gosto muito do Senhor dos Anéis também. Junta aí. Mais? Eu gosto muito do Senhor dos Anéis. Pá, não sei. Eu sou mais de filmes antigos. Eu prefiro ver o Harry Potter outra vez do que se calhar ver um filme novo. Porque se calhar já viste muitas coisas e se calhar não ficas surpreendido com o ser que ele te vão trazer. E depois já tem efeitos tão especiais que já não são tão naturais. Tocaste num ponto certo. A Marvel. A Dora, a Marvel. Incrível. Eu, por exemplo, os efeitos especiais que os últimos Velocidade Furiosa trazem, para mim, já é exagero. Velocidade Furiosa são bons os dois, três primeiros. Eu vejo todos e gosto de ver. Só que é um exagero. Mas estás a ver? Aquelas coisas de... Aquilo vai explodir, vai não sei o quê. Eu sei que ele não vai morrer. Tem o carro que vai à lua. Exato. Isso já é estupidez. E o carro a passar debaixo do caminhão. Quando o caminhão está a regular. Ou prendem um cabo num carro e vão de um lado para o outro só. Mas, por exemplo, estás a ver? Se estiver a dar os dois primeiros na televisão, eu vejo. Se estiver agora a dar o... Sei lá, o 10, o 11... Já não o vejo. Passo na boa. Na boa. Prefiro ver o... 2 às 10. Então, pronto. Acho que chegámos ao fim. E eu tenho aqui só... Aqui agora em aberto. Perguntas se tu me queiras fazer. Deixa-me lá pensar. Coisas que tu não saibas ou que achas que o pessoal gostava de saber. Dado que estamos numa boa idade, e um dia também gostaria de o ser, a maior dificuldade em ser pai? Opa! É difícil. Ninguém está preparado. Ninguém está preparado. E acho que mais os homens não estão preparados. Porque nós gostamos de sair. Gostamos de... Durante aquela hora vou fazer não sei o que e ter aquela hora. E às vezes não dura só uma hora. Pode durar duas horas ou três. E tu sabes que estás já à vontade. Quando és pai, isso já não acontece. Aquela hora já não... Já não podes, se calhar, usufruir da hora total. E se passar da hora, alguém te vai chatear? Yeah. Pronto. Agora é assim. Todas aquelas coisas de leites, fraldas, não sei... Isso um gajo habitua-se. Tudo o que é coisas monetárias. Um gajo estar à espera do momento ideal monetário para ter o filho. É treta, não é? Isso aí tu depois vais-te adaptar. É isso, não é treta, mas sabes que o dinheiro vai ser canalizado. É assim, tu precisas de dinheiro. Mas pá, gastas menos ali e já sabes que vais ter que gastar noutro sítio e vais-te adaptar. Ao início é sempre difícil, como qualquer coisa. Pronto. E depois vais-te adaptando. E outras coisas, por exemplo, tu pensas... Epá, eu se calhar não vou ter jeito para isto ou não sei o quê. E se calhar até vais ter. E pá, as outras coisas que achavas que tinha jeito, se calhar... Não tens? Não tens. Não tens tanto? Ou não vais ser tão bom. Ok. Como estavas a pensar que ia ser, está aí. Horas... Muitas horas de sono perdidas? Muitas horas de sono perdidas. Mas para mim isso nem é... É assim, eu gostava de sair, não é? E ainda gosto. E é horas de... Daquelas amizades que nós temos, principalmente aqui na Terra, está a ver aquela... Estar ali, às quatro ou cinco da manhã, estar ali a falar... A tentar falar, tentar falar. E coisas que nós achamos que são bem profundas. Eu tenho saudades disso. Mas não tenho tempo. Mas também, se calhar, estás numa altura em que se tivés que escolher, escolhes ficar em casa... Eu diria que sim. A Joana não. A Joana diria que eu escolho é sair. Mas pronto. Por exemplo, eu não tenho filhos, não é? Mas tenho uma gata que é como se fosse a minha filha. Mas há muitos momentos, por exemplo, agora com este tempo, que você dizia, vamos ao café ver o futebol ou queres ficar em casa com a tua filha? Fica em casa. Mas vejo o futebol não mesmo. No telemóvel. Vejo, vejo, vejo. Mas lá está. Estamos numa idade que... Agora imagina que ficas em casa, mas tu... É essa a diferença que é. Tu escolhes ficar em casa porque já tiveste aquele tempo livre em que aproveitaste ali daquela maneira que querias e assim. Agora imagina que tu nunca tiveses, já não tens esse tempo há um mês e vai dar o jogo do suporte e os teus amigos convidam. Tu se calhar aí já dizes, epá, fica em casa com a gata, estás a chover, mas também ainda não me diverti esta semana, não tinha um tempinho, se calhar vou lá. Já ias mais facilmente. Agora imagina, tens um filho que não vais ver o jogo e também não consegues ter tempo para o ver-me no telemóvel. Em casa. Consegues ver o jogo com ele. E não foi por uma escolha. Se ele quiser, estás à vontade. Pronto, eles é que mandam. O meu não gosta muito. Não. Para já. Tu também não gostas, portanto... Sim, mas quando jogo ao Benfica ou assim eu gosto de ver, está a ver, mas com a... Tem que ser o panda, tens de ver o panda. Tem que ser o panda e depois imagina, e aqueles jogos, eu dizia, eu não tenho suporte a ver, e dizia assim, epá, mas o jogo vai dar na TVI, vou aproveitar, meto na TVI. Não é, pô. Está a dar o panda e eu estou a ver o TVI player no telemóvel e é o que é. E já vais com sorte. É. Ok. Podes passar, Gui. Podes passar. Estás bem? Mais perguntas? Quantos queres ter? Dois, três? Não, tenho mais uma. Não, dois, três filhos. Quantos queres ter? Ah, filhos. Sim. Gostava de ter um casal. Um casal. Não é daquelas ideias antigas, mas gostava de ter um rapaz primeiro, para depois ter a menina. Para defender e... Exatamente. E depois a menina vai com o mano mais velho, se queres sair, vais com o mano. E depois ela chateia-se com o mano, com o mano é controlador? É assim, acho que não tem que haver esse controle, mas convém meter um travão, sim. Porque a juventude agora, pelo que eu vejo, justica-se um bocadinho mais. Estou lá, mais os meus meninos de 13 anos e já... Ah, pô, já. Já se vê algumas coisinhas do que se passa. A maneira de falar-se ao respeito já é diferente. Tem menos medo. Eu acho que eles têm menos medo de levar a empurrada. Também. São mais gingões, estás a ver? Sim. Mais coisas. Mas eles têm... Eu noto que é uma diferença... Antes havia mais respeito porque tu tinhas medo de levar na boca. Sim, sim. Basicamente era isso. Eu disse... Não era porque tu não querias argumentar contra eles. Eu disse até que estava bem... Ah, senão o meu irmão é mais velho, não é? Eu sou o meu irmão bem caro. Lembro-me disso, olha... Cheguei a ser mais gesso. A minha irmã tinha acabado de sair da ser mais gesso. Cheguei lá, estava lá o Frutas mais velho. E eu não sei o que, eu vou logo ter com ele, porque ele era amigo da minha irmã. Ah, não sei o que, sou o irmão da Pipa, da Filipe, não sei o que é ele. Aí és. Toma. Pumba de cabeça logo no caixote lixo ao pé do bar. Foi logo, pumba. A minha sorte é que só havia tipo uma lata de iced tea lá no fundo. Havia tipo muito lixo. Já. Mas estás a ver, eu não sei como é que funcionam as colas agora, mas eu suponho que isso acho que já não deve acontecer. Digo eu. Pronto, agora é mau tudo. Porque os medos são bem ligados. É o telemóvel, o futebol e as meninas. Antes não tínhamos telemóveis, também era diferente. Os telemóveis não dava para fazer quase nada. Eu não teria até que comentei isso com o César. Ia já em internet, teve o Teca, não dava para fazer nada. Exato. Comentei isso com o César, por exemplo. A nossa geração, nós nasci mais essa, o que é que a gente era? Saímos das aulas a correr, íamos para o campo da bola, andávamos sempre todos sujos, só que nem uns cavalos, não é? Tipo, não ligávamos muito às miúdas na nossa altura. Só quando tocava. E é que a gente saía do campo. É que íamos a correr do campo para vir para a aula. Por exemplo, eu vejo lá, os miúdos, nesta idade, tipo, andam todos bem vestidinhos, no outro dia, tipo, acabou o jogo, ao domingo, estava um tipo a meter laca no cabelo e eu pensava assim, eu com 13 anos, era tipo o Fá Treino, tipo, total 90, todo sujo, tipo, isto no dia-a-dia, tipo, eles agora vestem semana, sempre telemóvelzinho, fotos, Instagrams. Porque eu acho que eles precisam disso para engatar gajas. Não sei. Também. Também porque lá está agora com o método, tipo, muito a nível de... A gente na altura não tinha o Instagram, nem o Facebook, não é? Este é o Peter de 30 anos e parecemos os velhos a falar. Isso aí. Ainda vai mais em contra à cena deles terem que vestir bem todos os dias. Porque imagina, tu podes tirar as fotos quando estás bem vestido e depois estares na boa quando ela não te está a ver. Quem tu queres engatar não te está a ver, está a ver? E vais a uma festa, vais bem vestido. Pronto, e elas vêm. Olha, este é aquele rapaz, vão ver as fotos, está bem vestido. Mas eles agora, este museu é todos os dias assim, tipo, não há... E mesmo que vão com a roupa mais desportiva, tipo, o calçãozinho, já tem a meia branca da Nike até a cima, com um tenizinho, uma suete, tipo... Isso está a voltar. Tem uma boa pinta, estás a ver? Nós na altura é tipo descabelados, todos molhados. Já tem a perna arrapada se calhar desde que nasceram. Já arrapam os pelos das pernas desde que nasceram. Provável, sim, sim. Tinhas aí mais uma pergunta? Era sobre a música, as dificuldades de hoje em dia. Era aquilo que a gente estava a falar há bocadinho. As dificuldades da música hoje em dia. De conseguires progredir, de te mostrar... A primeira coisa, o grande entrave é o país que é, é Portugal. É pequeno e tem poucas pessoas que apreciem música. Não é a porcentagem, porque na porcentagem das pessoas que vivem em Portugal, se calhar uma grande porcentagem aprecia música. Só que tens poucos sítios para tocar, o pagamento não é muito fixe, portanto não podes dedicar a 100% à música. Passa mais por um hobby, perdes o tempo todo depois no teu trabalho fixo. E depois é isso. E depois imagina, tens uma banda, são quatro ou cinco, cada um tem o seu trabalho, depois tem menos disponibilidades. Imagina que o nosso trabalho era só isso. E fazíamos das oito até às quatro, de segunda à sexta, sempre ensaiar ou criar e andar por aí a divulgar e assim. É difícil. Ou seja, a banda, por exemplo, consegue-se juntar para aí duas vezes por mês, não? Duas vezes. É de 15 em 15. O Fábio vem do Porto, o Marco vem de Lisboa. Eu sou o único que toca. É difícil. Também é o teu part-time. Por isso é que eu depois acabo por ter aquele tempinho para os acústicos. E para fazer estas coisas. É fixe. É fixe. É publicidade. Mas pronto, aí depois... Mas isto também não é só connosco. É com outras bandas. Nós fomos de caro-porto e eu estive lá a falar com outros gajos de outras bandas e eles... Nenhum deles faz só aquilo. E eles estão em meios maiores. Estão em meios maiores. Tocam muito mais. A publicidade que eles têm... Não é publicidade, mas a divulgação que eles fazem da banda é muito mais do que a nossa. Chegam a mais sítios, tocam a mais sítios durante todo o ano e mesmo assim não conseguem viver só disso. É um trabalho... Trabalho? Mal pago. Opa! Em Portugal pagou o que podem. Eu acho. É que é mau. É mau, mas pronto. Não pagou o que podem. E depois imagina, aqui as cenas do YouTube... Se fosse do Brasil. No Brasil imagina que só 5% das pessoas é que viam os meus vídeos ou assim. Era quase 10 vezes mais do que o que eu tenho cá. Se 50% de virem. Está a ver? Eu, por acaso, a minha sobrinha, agora não me quero enganar, acho que tem 6 anos, não me engano. E ela só vê, tipo... Não é podcast, é séries brasileiras. Também há algumas entrevistas. E fala em brasileiro. E há, e até, tipo, fala, escreve, é boas senas em brasileiro. Eu, para o meu filho, o que eu tenho é... Brasileiro ele não vê. Não é por ele não aprender a falar brasileiro, porque se nós formos falar brasileiro, pronto, até falamos, não tem mal. O problema é a parecença com a nossa língua. Que depois eles acabam por não saber ao certo como é que se fala. Como é que se fala o português de Portugal, ou se tu fores pesquisar agora no YouTube, alguma coisa tem que ser português europeu. Sim. Pronto. E há o português BR, não é? Pois. É. Pronto. E se tu me tens, por exemplo, não sei quem português vai-te aparecer em brasileiro. Pronto. O meu vê muitas coisas em inglês e espanhol. E espanhol já não é tanto porque também ainda existe aquela parecença da língua. É. Vê mais em inglês porque ele diz logo, por exemplo, school bus, autocarro da escola. É diferente. São duas... É a mesma coisa, só que ele sabe diferenciar. O brasileiro é supostamente... É o ônibus, não é? É o ônibus. O ônibus. Mas aí, essas palavras, assim, pronto, mas como há muita semelhança em outras palavras, que são quase parecidas. Por exemplo, o meu pai diz... O meu filho dizia assim... O ônibus. Quando começou a dizer pai... Papai. É sério? E eu... Era papai ou uma coisa... E eu assim... Papai é? Papai é uma fruta. E depois ele... Pai e eu... Diz-me. Pronto. Para mostrar ali a diferença. E depois tivemos que cortar... Mas ele também já não via muitos. E mesmo assim apanhou isso, está a ver? E depois eu não sei que vídeos é que eles veem na escola. Provavelmente metem a playlist, a loop e apanham ali sempre brasileiros. A nossa sobrinha no outro dia também disse... Me ajuda. E assim... Não, não é me ajuda, é ajuda-me. É o contrário. Porque lá está-te sempre a ver cenas brasileiras. Sempre, sempre, sempre. E é essa parecência, estás a ver? Essa parecência depois confunde os miúdos. Não sei. Daqui a uns tempos se calhar já está tudo misturado e já não se fala português. Já está hoje em dia. E eu acho que daqui a uns tempos o português, português, português normal, acho que só vai ficar tipo para as pessoas eruditas e não sei o quê, porque o resto vai desaparecer. Vai ser tudo uma mescla. Não, mas por exemplo, eu sou um gajo de redes sociais. Papai, por exemplo, o TikTok eu perco o tempo no TikTok. Eu sei que é estúpido, mas é verdade. E tipo, vejo, boa gente tem misturado o português com o inglês. Tipo, uma frase em inglês, uma frase em português, e depois pelo meio uso um termo em inglês. Desnecessários, não é? Desnecessários. Tipo, podes dizer aquilo tudo em português, mas não. Mas calhar isso é porque agora a cultura, a cultura que existe agora nas redes sociais, se calhar para tu te integrares melhor, se calhar tens que usar mais esses termos em inglês. É isso. Para pareceres mais cool. Tal e qual. Sei lá. Tal e qual. Para pareceres que sabes inglês. E se calhar foste ao tradutor só traduzir aquela palavra para meter ali, porque viste o outro que usou, só que não te lembras nem sequer como é que ele se escreveu. Então vais ao tradutor, copias, colas, metes ali, substituís a palavra em português por aquela e está feito. E está feito. E está feito, já. Pronto, espero que tenham gostado. Foi esta a entrevista com o João Cravo. Já sabem, ele tem o novo projeto, Ideias Frescas. Ideia Fresca, Ideia Fresca. É só uma. Ideia Fresca, pronto. Mas se quiserem dar-lhe duas ou três ideias, torna-se Ideias Frescas, acho eu. Peçam ajuda que eu estou disposto. Falem com ele. Há muita publicidade aí a circular no Instagram. E é isso. Temos que trabalhar mais um bocadinho na publicidade, mas vai dar. Tenho uns novos convidados apalavrados. Vamos ver se eles decidem a marcar uma data para virem cá. E é isso. Espero que dê muita polémica este vídeo sobre o 11 inicial do pedroguense. O melhor 11 do pedroguense. Vai dar. E daí na cabeça o Cravo. A mim não, porque eu não percebo nada disso. Porquê? Não percebo nada de futebol. Isso é... Que tu é que escolheste os jogadores, não fui eu. Esse problema não é meu. Passei-te a batata. Éramos campeões. Só o Gui esqueci muito do Gui. Tudo no auge. O Gui como aguadeiro. A aguadeiro. Muito bem. Obrigado. Espero que tenha gostado. Até à próxima. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma